Música Música Lula, ilumina as cidades, me provoca as saudades, mas eu disse festa Lula, vou chegar de férias, e para os aparelhos, você é o o o o o o Uma, 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 outra, minha tube, eu seja lá Algum é o melhor, mas você é o 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 o, o 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 Oh, 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 oh